Beleza, galera? Hoje é dia 20 de outubro de 2017 e ontem, dia 19, começou a votação... A votação, não, o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o termo homem que fez sexo com um homem dentro do prazo de um ano, não pode doação. Não sei se você acompanhou aí, mas está tendo essa polêmica aí. Ontem o ministro Fachin já votou a favor de retirar esse preconceito e aí foi suspensa o julgamento e vai continuar logo em breve. Então, o que acontece? Eu fico meio irritado com essas coisas. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é tudo. Ele entende de medicina, ele entende de política, ele entende de ciência, de biologia, de física, de matemática. Ele legisla sobre tudo. Então, está aqui no portal da Anvisa o seguinte. Doação de sangue de homem que faz sexo com homem. Documento emitido no início de 2016, atualizando informações sobre essa questão aí. E aí vem um texto gigantesco aqui da Anvisa. Vai lá. O texto apresenta, além da posição brasileira sobre o tema, também a decisão dos principais reguladores do mundo. Caso tenham alguma dúvida, a favor é entrar em contato. Item 1. Primeiramente, informamos que a portaria 2712, de 12 de novembro de 2013, publicada no Diário do Estado da União, de 13 de novembro de 2013, é uma normativa do Ministério da Saúde com o objetivo de regulamentar as atividades hemoterápicas no país de acordo com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue. Ou seja, eles tomam algumas medidas, para quem vai doar sangue, visando a segurança de quem vai receber esse sangue. Então, a gente vai lá no item 6 aqui dessas normas que eu falei, e ele vai dizer o seguinte. Uma das práticas sexuais que envolvem riscos de transmissão de doenças pelo sangue, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a relação sexual entre homens. Em documento publicado em julho de 2015, a OMS novamente define cinco categorias de comportamentos acrescidos de risco para a infecção do HIV, independente de epidemia ou contexto local, dentre elas está a prática sexual de homens com outros homens. Segundo a OMS, para homens que fazem sexo com outros homens, as probabilidades de infecção pelo HIV são 19,3 vezes superiores às dos homens na população em geral, enquanto a incidência do HIV está em declínio na maior parte do mundo. A incidência entre homens que fazem sexo com os homens parece estar aumentando em várias regiões. Daí está aqui mais um monte de informação. Eu vou colocar o link na descrição, se você tiver curiosidade, você dá uma olhada lá. São 28 itens com mais 39 referências biográficas de vários trabalhos. Então, a doação de sangue tem várias normas que restringem as doações de sangue. Eu sou doador de sangue desde os meus 18 anos. Então, tem um monte de restrição lá. Quando você vai doar sangue, o entrevistador te faz um monte de perguntas lá. Se você teve relação sexual nos últimos dias, se foi com parceiros diferentes, se você fez uso de drogas, se você fez isso, se você fez aquilo, se você estava doente, se você tomou medicação. É um monte de requisito justamente visando a proteção de quem vai receber esse sangue. E dentre um desses proibitivos aí, no prazo de 12 meses, é justamente esse aqui. O cara que fez sexo com o outro cara. Isso não é aleatório. Isso tem uns estudos, tem um fundamento antes disso. É embasado. Isso que, igual eu falei aqui, pessoas que fazem sexo com outro homem, tem lá 20% a mais chance de contrair um HIV. E aí, o que me dá raiva dessas entidades de direitos humanos e o caramba, é que ela não está preocupada com a maioria. Ela prefere não ofender a dignidade, a honra, sei lá, de uma minoria, do que proteger a saúde da maioria das pessoas. Isso acontece com os presos, porque as entidades de direitos humanos, elas preferem que você solte as pessoas em saídinha de dia das crianças, de Natal, para não constranger a vida do preso que está lá, o pobre coitado, do que pensar na segurança da grande parte da população que está solta, que está solta, né? A grande maioria da população que está nas ruas aí, que vai sofrer com a saída dessas pessoas de dentro do presídio. E a mesma coisa que estão tentando fazer aqui agora. Não estão preocupados com a maioria das pessoas que vão receber esse sangue, mas sim no possível constrangimento, ou no possível preconceito que há nesse termo. Homem que fez sexo com homem não pode fazer a doação de sangue. Vocês veem aqui que não fala... Também eu ia me embananar aqui. Eu ia falar que não fala que fez sexo mulher com mulher. Só homem com homem. Justamente por causa da conjunção carnal. Se você for ver mulher com mulher, não ia ter conjunção carnal. Mas, mesmo assim, teria outros tipos de libidos aí. Então, o problema é homem com homem por causa da conjunção carnal, que pode ocasionar, aumenta a probabilidade da pessoa contrair um HIV aí. Então, é isso aí. Vamos acompanhar o que vai acontecer aí nos próximos capítulos desse julgamento aí, da nossa juristocracia, né? Nosso Supremo Tribunal Federal. Onze ministros escolhidos não por você, mas por alguém. E aí eles legislam sobre tudo dentro do país. Beleza? Forte abraço e até mais. E aí